Fala, Betrô Você nunca quis que eu fosse um cara sem responsabilidade Faz um mês e meio que eu mando as caras mais na faculdade A minha família tá achando que eu tô de sacanagem, sacanagem Mas falei pra eles que saudade bate, não faz passagem Fiz esse samba ruim, sem cadência e sem levão Pra te mostrar que é assim, que tá vivendo o coração Se quiser mesmo, vai achar o maior sambão Mas se ainda gosta de mim, não canta e nem bate na palma da mão Esse é o pior samba que cê vai ouvir, se ainda gostar de mim Esse é o pior samba que cê vai ouvir, se ainda gostar de mim Esse é o pior samba que cê vai ouvir, se ainda gostar de mim Esse é o pior samba que cê vai ouvir, se ainda gostar de mim Fiz esse samba na minha terra, quando você me deixou O pior samba que cê vai ouvir, se ainda gostar de mim